Tem o Chups, né, o Chups também deu a opinião dele, sempre muito embasada, muito estruturada, né, uma opinião importante é do Chups, tem a Samy aqui dando a sapatada no Chups, eu vou pôr o Chups primeiro, mano, Chups ontem já tomou uma do Silvio Almeida e hoje tomou da Samy, né, vamos pôr aqui ele primeiro e, cara, só um adendo aqui, né, ontem o Silvio falou, não tem como te descredibilizar porque você não tem credibilidade, de fato, é verdade, o Silvio Almeida está correto, perfeito, mas sabe o que é o problema? Ele tem pelo menos um milhão e meio de eleitores que acreditam que ele tem credibilidade e tantos outros admiradores pelo resto do país e outros estados. A questão é como fazer essas pessoas entenderem que o Nicolas Ferreira, ele não tem credibilidade, porque do nosso lado a gente sabe, mas tem um lado e uma parcela relevante que acredita que esse moleque está certo. E esse que é o grande nó, esse que é o grande gargalo, mano, dessa discussão que nós temos hoje e dessa situação lamentável da política brasileira, vamos ver aqui a fala dele. Por que o casamento não pode ser com idades diferentes, não pode ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14? Por que que o casamento... Olha, Nicolas, assim, você sugerir se uma pessoa de 40 casar com a de 14, que nem é ilegal, estou dizendo que eu concordo, a idade do consentimento é 14 anos, então, pessoa de 40 pode casar, é imoral, mas ilegal não é, é antiético, moral, ilegal não é. A gente não indica, a gente não defende, tá? Mas até aí não tem... Você que estudou direito deveria saber, né? Agora, eu queria entender qual é a relação entre uma coisa e outra. Eu queria entender, de fato, a relação entre uma coisa e outra. A gente está falando aqui de casamento entre adultos, casamento com sentidos, casamento de pessoas que têm condições de ficarem juntas, que se amam, né? Mas, agora, quanto ao chupetinha, meter essa daí no meio é complicado. O casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher, porque exatamente isso é o casamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É uma estrutura da realidade. Então... Só um reparo aqui, a idade de consentimento para o casamento é 16, não 14, tá? 16, tá? Desde que é autorizado pelos pais, fazendo uma pequena correção aqui, mas a idade de consentimento sexual, né? É 14, se eu não me engano. É isso, né, César? 16 anos, se eu não me engano. Sexo é 16 também. Eu acho que sim, cara. Eu vou verificar 14 anos, eu não tenho certeza, mas também não vou afirmar categoricamente, porque eu não sei, cara. Quem que é a pessoa atrás do Nicolas ali, você sabe? Oi? Quem que é a pessoa de azul ali atrás do Nicolas? Não sei, cara. Eu não sei. A reação dela tá maravilhosa. Não, tá bom, né, cara? É. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, mas depois, é 14 mesmo, o pessoal tá falando que consensual é 14 e casamento é 16. Então, o pessoal deu essa confundida aí nas idades, já fiz aqui a minha correção, né? E eu não entendo essa obsessão, né, pra casar também com... O que que isso tem a ver numa discussão como essa? Porque colocar casamento com um adolescente, estranho. No mínimo é uma red flag por parte do Nicolas. Podem chamar do que quiser, não tem problema. Só que as consequências, repito, civilizatórias e culturais disso é muito grande. Meu Deus do céu. Cara, é triste. O Nicolas, ele é a representação mais gráfica, Maldonado, do que se acontece quando você empodera a imbecilidade e a burrice, entendeu? E, infelizmente, esse garoto foi o cara mais votado, cara. Como deputado federal no último pleito. Então, assim, é triste porque você tem uma figura que segue sempre o caminho mais fácil. sempre, sempre. O Nicolas é aquele cara que ele joga em cima da ignorância de parcela do nosso povo. Então, ele sabe. Ele sabe que quando ele faz um discurso transfóbico, isso vai ter ressonância. Ele sabe que quando ele fala que o que caracteriza o casamento é um homem, é uma mulher... Meu mano, cara, tem muito... É agressiva a minha fala, tá? Só vou adiantar isso pra vocês tirarem as crianças da sala. Tem muito cara aqui em São Paulo. Eu trabalhei 15 anos no mercado corporativo, é o dedo. Todo mundo sabia que tinha cara pai de família que arrotava moralismo e que ia pegar travesti na Indianópolis ali, depois do expediente, no horário do almoço. Todo mundo até sabia, mano, quem que eram os caras, entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa a lá Nicolas Ferreira. Você tá entendendo? Ah, se as madrugadas de São Paulo falassem, né? Exatamente. Então, assim, arrotam o moralismo do Caraca e tem todo tipo de desejo explodindo dentro dele, tá ligado? Porque a gente sabe muito bem como é que essa parada funciona. Então, assim, infelizmente, esse cara tem voz, cara. E tem uma voz forte. É um cara que tá grande nas redes sociais. Foi o cara mais votado no parlamento pra deputado federal nas últimas eleições. Agora, é muito triste ter que conviver com uma figura dessa, meu irmão. Que sacrifício, que dor que é isso aí, cara. Exatamente. Não, é... E ainda bem que a gente tem, né? Quem possa rebatê-lo ali em Brasília, porque o Bolsonaro, ele começa assim também. Nos anos 90, vira chacota na escolinha do professor Raimundo, vai nos jornais falar bravata, aparece no CQC, na Luciana Gimenez, quando vê o presidente do Brasil. Cortar as asas do Nicolas Ferreira, como falaram aqui, enquanto é tempo, é o melhor que a gente pode fazer para o nosso país daqui a algum tempo, hein? Eu não tô falando de muito, não. A partir do momento em que ele puder concorrer à presidência, fizer 35 anos, que deve dar aí mais umas duas eleições com o Nicolas Ferreira, pode ter certeza que ele se transformará num nome forte da extrema-direita, assim como outros que correm por fora. Mas ele, talvez hoje, seja um dos mais poderosos nomes para a extrema-direita concorrer à presidência. Só não vai ser ele agora, em 2026, porque não tem idade. Algo que ele me disse, que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas, que sim, já estão casadas com adultos, inclusive um prefeito do PL. O nome dele é Rissan de Raim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Por que isso não é família, deputado? Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema direita se levantando e supostamente se revoltando. Está se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, felizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Tem que pôr um freio, né, cara, nesse tipo de discurso. Porque o discurso é o seguinte, ontem também, o Nicolas começa a falar de Nicolás Maduro, depois passa para a banheira unisex, segue adiante e fala de nem sei mais o quê, do Lula fazendo um comentário sobre a escravidão na frente do Silvio Almeida. Não tem linearidade, mas ele depois vai cortar e editar cada um dos comentários e vai fazer sentido lá no TikTok. A gente sabe muito bem como funciona. E aí, novamente, novamente, ele quer comparar a relação entre adultos, uma pessoa, uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, trans, com outra pessoa, enfim, né, inúmeras formas de relacionamentos que podem ocorrer. Ele quer comparar isso com a manipulação de um homem de 40 anos com uma menina de 14, tá? Ele quer comparar isso. São coisas que não têm comparação. São coisas que não têm base para serem comparadas. E hoje, hoje, hoje a gente tem aí, né, como a gente corrigiu aqui, bem pontuou, o casamento podendo ocorrer com a autorização dos pais a partir dos 16 anos. E o que acabou ocorrendo é o que aconteceu aí com esse prefeito do PL. Porque uma coisa também é morar em grandes centros urbanos, em bairros onde todo mundo ali tem uma certa consciência. Outra coisa bem diferente é o cara que é poderosaço dentro de uma cidade menor, de uma cidade em que a família dele domina há décadas. Esse cara faz o que quiser. Não existe lei para ele. E, inclusive, esse não deve ser o único prefeito, tá? Casado com menina de 16, 17 anos por aí. E, obviamente, todos filiados a partir de direito. Ô, mano, e por que essa tua fala é genial? Essa premissa que você acabou de salientar se aplica para tudo na extrema-direita. A questão nunca é legitimamente moral. Ela é sempre sociocultural e socioeconômica. É o dele. Dependendo da tua raça, dependendo da tua capacidade financeira, dependendo de quem você conhece, para a extrema-direita você pode tudo. Por que vocês acham que esses arautos da moralidade, pseudo-arautos da moralidade, não deram um A, considerando o punhetaço coletivo, perdão pelo termo, o punhetaço coletivo que aquela galera da Unisa lá fez? Não falaram nada. Nada. Não abriram a boca, não. Você imagina se isso fosse feito por uma galera que se identifica à esquerda. Agora, esses caras sabem... Não, outra coisa. Outra coisa. A gente fala de interior, porque ainda hoje há uma menor cobertura da imprensa e coisa e tal, tá? Isso não é depreciativo. Não é, mas é por conta da menor cobertura. Vamos colocar um caso mais popular que aconteceu aqui, em São Caetano, que é praticamente um bairro de São Paulo. Saul Klein, Samuel Klein. Vê se a extrema-direita falou alguma coisa contra esses grandes empresários, donos da Casas Bahia. Nunca falaram nada. Nunca. Você já viu o Nicolas Ferreira falar do Samuel Klein, do Saul Klein? Eu nunca vi. Entendeu? Porque a premissa elementar não é o moralismo. É a dimensão socioeconômica e sociocultural. Então, para a extrema-direita, eles lacram com o moralismo, principalmente para quem não tem, não está numa posição de comando, de destaque, dentro dessa sociedade do capital. A questão não é a moralidade legítima para eles. Eles não se importam, cara. A gente já viu isso com aqueles palhaços que colocaram a luta contra a corrupção, etc. E tal. E alguns anos depois não estava nem aí para a corrupção. Nunca foi pela corrupção. A questão aqui é essa. A corrupção, ela não incomoda uma vírgula a essa gente, maldonador. Um cara como o Nicolas, ele não se incomoda uma vírgula se quem estiver casado com uma menina de 14 anos foram um dos fazendeiros mais poderosos do país. Entendeu? Ou ele não se incomoda uma vírgula se que... Cara, a questão aqui é muito específica, mas é muito fácil de entender ao mesmo tempo. O que está em pauta para a extrema-direita não é a moralidade. É a dimensão sociocultural e socioeconômica transvestida de moralidade. Eles utilizam a pauta moral para avançar o seu ódio, para vomitar a sua ojeriza de classe, de raça, porque eles não podem ser abertamente racistas. A essa altura isso dá problema. Então, isso vem transvestido em toda uma pseudo-moralidade que utiliza como premissa elementar de orientação parâmetros socioculturais e socioeconômicos. Não falha, não falha. É óbvio que eles não vão bater em alunos de medicina que estudam numa faculdade que custa 10 mil reais por mês. Não vão bater, cara. Entendeu? Isso aí é... Não é pano. Eles passam uma toalha inteira para essa galera. Então, é óbvio, porque o que está em pauta aí é a dimensão sociocultural e socioeconômica. E outra coisa, a gente sabe quem são os alunos, né? De quem são filhos? São filhos de juízes, desembargadores, são filhos de políticos, filhos de outros médicos, de figurões da cidade. Claro que depois do que aconteceu, os pais bateram lá na porta da Unise e falam, olha, irmão, vai mesmo manter isso aí. Sério? Vai manter. Eu acho que você não vai, não. O pessoal do pernoso do cachorro está sonhando que estava. O barulhinho dele sonhando. Tá, estava sonhando que tinha parou, diabó. Não vai, né? Não vai. Você vai mesmo? Vai manter, cara. Não tem certeza. Ó, que eu acho que você não tem certeza, não, hein? Isso acontece aqui em São Paulo, tá, galera? Imagina nos interiores onde a cobertura é muito menor, você quase, às vezes, não tem imprensa, você tem uma rádio que também é do prefeito, é do fazendeiro mais rico e o fazendeiro mais rico muitas vezes tem um pré-posto que é o prefeito dele ali, que às vezes ele não pode mais disputar ou não quer disputar. Isso acontece no canto, acontece em todo canto. Agora, esses escândalos aí não fazem cócegas na extrema direita. Agora, basta acontecer, né, ou basta eles criarem a fantasia de que algo que eles pensam que pode acontecer de fato vai se materializar, mesmo sem eles terem nenhum tipo de prova, aí pronto, eles criam toda uma narrativa, criam toda uma história em cima, criam toda uma rede de acusações, porque, por exemplo, aconteceu agora, aí o caso da funcionária Daniela Franco, a menina errou, errou, tudo bem, não deveria ter se portado daquela maneira, só que aí já começa a discussão sobre racismo inverso, aí os caras já querem fazer uma caça às bruxas, irmão, calma, calma, também porque a gente tem que ficar esperto, porque qualquer coisa que a gente reconheça que pode ser um erro da nossa parte, eles acabam aí encampando para fazer pressões e lações que não têm a menor base, principalmente essa história de que, olha só aqui, agora nós estamos sendo perseguidos por esse governo porque somos brancos, muita calma, né, no exagero, segura um pouco a ondinha.